Rafao Eita É do Rafao isso, tá Rafao? É do Rafao, Amaranto Beija a flor Barriga cheia Rafao tá com a barriga bem cheia Oi, flor do norte Agora tá cheia mesmo, Deus abençoe Olha a lavandeira Tão branquinha Olha a lavandeira Essa tá com o rubrinho cheio Olha o flor do norte Deixa eu ver se eu vou Ser pretinho Esse é a Mimosa Mimosa tá ali quietinha Agora a fantasia já deu uma diferença, né, Bita? Olha a minha bezerrinha Olha o mamilão, Bó Agora é pra ele Toma Ô, Amaranto Ô, Amaranto A capinha Da minha mãe não quer não, né, Edu? Eita, arranca aqui pra mim Eu não tenho força não Eu não tenho força Tem um pouquinho Dá pro Amaranto Dá pro Amaranto, dá? Assim, Titi, ó Dá pro Amaranto Pô Amaranto aqui, ó Ele vai ser seu amigo E dá pro Flor do Norte ali também Que ela tá grávida, bichinha Eita Tô com o Norte Tô com o Norte É melhor pra você Toma um carinho nele Ai, você não quer carinho? Chega Carinho, chega Toma Ele não quer não Pode, pode pra ele Se ele tá grávida, Titi, ela não quer não Ela tá enjoada, é? Uhum Porque é porque você tá grávida Por que você tá grávida? Ó os peitinhos de fantasia Come Oi, Kiri Tu tá falando com a minha? Hã? Essa é a minha, sabia? Você é muito inteligente Dá pra beijar a flor? Ela não morde não, tia Tem medo dela morder? Uhum Ela não morde, né? Esse pouquinho Ó Ela querendo aí Sai Fantasia Ver a ciumenta E a lavandeira? Lavandeira Você não come não, lavandeira? Eita, tão doido Quando cair naquele capim ali, hein? Fazer a festa Oi, Amaranto Deixa eu fazer um carinho Você? Ô, meu bebê Ai, cabotinha Não precisa ir por aqui Que dá pra tu É gola Ô, lavandeira Você queria também, lavandeira? Eita